Eu queria entender também o papel da Rainha Consorte. A gente viu ao longo desses anos o Príncipe Filipe sendo uma base forte. A Rainha sempre se manifestou em relação a isso. Diz que sem o Príncipe Filipe, ela não teria conseguido chegar até onde ela chegou nessa vida pública. Ele sempre foi um grande apoiador, apesar de vários episódios que a gente até confere no The Crown, que é a série. Porém, ele sempre foi muito fiel ali à vida pública. Você acredita que Camila está preparada para ser a Rainha Consorte? Ela vai precisar ter um apoio muito grande ali ao novo rei, né? Olha, ela é melhor para a Charles do que a Diana seria. Por quê? Muito mais. Porque ela é interessante assim. A Princesa Diana, que morreu faz 25 anos, faz duas semanas. Eu estive até em Paris, no mesmo lugar onde houve o acidente, o túnelzinho lá onde houve o acidente. Mas a Princesa Diana, ela tinha uma perspectiva diferente com relação à monarquia. E ela também não era muito fã do Príncipe Charles. Ela achava que o Príncipe Charles não seria um bom monarca, na percepção dela. E uma das coisas que a Diana sempre fazia é que a Diana sempre sobressaía a Charles. E você sabe que em determinadas coisas, quem prevalece não é o indivíduo. Não é Charles, é a coroa, não é o cargo. Porque você não é rei, você está rei. Você não é presidente, você está presidente. Você não... Entendeu? Ela sobressaía. Aqui é tudo. E ela, muitas vezes, queria sobressair-se a ele. Claro que é diferente a criação que ele tinha e aquela que ela teve. Só que a Camila, diferentemente de Diana, a Camila foi a grande paixão do Príncipe Charles. Ele amou Camila desde o dia que a conheceu e não casou com ela. E você, se você assistiu The Crown, você vai ver isso também. Por uma imposição familiar. E é por essa razão que a rainha, no último decreto que ela fez, ela falou, não, a Camila pode ser rainha com sorte. Por que razão? Porque ela viu o problema de que o relacionamento ruim pode causar. Ela viu no tio dela, que abandonou o trono. E ela viu na irmã dela, que não pôde casar, com o grande amor da vida dela. Justamente por imposições que você tinha protocolares. E aí ela falou, quando chegou o Harry, o Harry é o sexto na linha de sucessão, pode casar com quem você quiser. E na questão do Príncipe Charles, ela entendeu. Bem, se ele for rei, ele vai precisar de um apoio e alguém que realmente goste dele. E você vê, é interessante, você observa os dois juntos, o relacionamento dos dois é impressionante. Eles têm um relacionamento consolidado que impressiona e isso é importante. E ela, que tinha uma opinião muito negativa, construída a partir da dinâmica da Princesa Diana e toda a história da separação, o que você observou é que ela tem correspondido e o público tem aceitado aos poucos. Porque é uma pessoa normal. Ela cumpre o papel dela. Cumpre bem. Assim como a Kate, né? Não querendo falar não, ela tem que ter esse papel como mulher de apoiador ou coisa parecida. Mas, nesta parceria, né? Charles e Camila, você tem ali uma parceria que funciona. A gente vê a diferença ali da Kate Middleton e da Meghan Markle, né? Que sobressai a Harry e Kate fica sempre atrás ali de William. E você vê como o Príncipe William e a Kate se dão muito bem e fazem muita coisa. E ela é uma moça extremamente inteligente e diferente, né? Porque aqui não é a prevalência de um indivíduo no relacionamento, mas é a prevalência do relacionamento, particularmente considerando que este relacionamento tem um impacto sobre 58 milhões de pessoas que vivem no Reino Unido e tem um impacto sobre as 14 nações em que eles também têm uma função importante. Tá certo, professor.